Vamos supor que tem dois segmentos de reta que se interceptam. Então, vamos chamar este segmento A, B. E depois temos o segmento C, D. Então, isto é o C e isto é o D. E eles interceptam-se aqui no ponto E. E vamos supor que sabemos que nos é dada a amplitude deste ângulo aqui. A medida do ângulo, aquele B. Não sei bem porque escrevi tão longe. Deixem-me escrevê-lo um pouco mais perto. Deixem-me escrever este B um pouco mais perto. Então, vamos supor... Vou fazer isto amarelo. Vamos supor que sabemos que a amplitude deste ângulo aqui, o ângulo B, é D. Vamos supor que sabemos que a amplitude é 70 graus. Com esta informação, o que quer fazer, baseando-me apenas no que sabemos até agora e sem usar um transferidor, o que quer fazer é descobrir a medida das amplitudes dos outros ângulos nesta figura. Então, qual é a medida da amplitude do ângulo C, E, B? A medida da amplitude do ângulo A, E, C e a medida da amplitude do ângulo A, E, D. A primeira coisa que devem ter em atenção quando olham para isto, e já vos disse que isto é um segmento de reta e aquilo é um segmento de reta, podem ver que o ângulo B é D e o ângulo C é B, e o ângulo C é B são adjacentes. Adjacentes. E também vemos que, se considerarem os lados exteriores destes ângulos, eles formam um ângulo raso. E também vemos que o ângulo C, E, D é um ângulo raso. C, E, D é um ângulo raso. Raso. Portanto, sabemos. Sabemos que estes dois ângulos têm de ser suplementares. Estão juntos um ao outro e formam um ângulo raso, quando consideramos os seus lados exteriores. Então, sabemos. Sabemos que o ângulo B, E, D, o ângulo B, E, D e o ângulo C, E, B são suplementares, o que significa que, adicionados, ou soma das medidas das suas amplitudes dá 180 graus. Ângulos suplementares. 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 Isto significa, isto diz-nos, que a medida da amplitude do ângulo B, E, D, mais a medida da amplitude do ângulo C, E, B é igual... Reparem nesta pequena diferença de notação. Quando pomos o acento circunflexo, estamos a designar a medida da amplitude do ângulo. Sem o acento, estamos a designar o ângulo. Então, é igual a 180 graus. Agora, já sabemos que a medida da amplitude do ângulo B, E, D é 70 graus. Já sabemos que isto são 70 graus. E, então, 70 graus mais a medida da amplitude do ângulo C, E, B é 180 graus. Subtraímos 70 de ambos os lados e obtemos que a medida da amplitude do ângulo C, E, B é igual a 110 graus. Apenas subtraí 70 a ambos os lados disto. Então, descobrimos que isto aqui tem uma amplitude de 110 graus. Bom, isso é interessante. E fiz isto em mais passos do que vocês fariam se quisessem resolver estes problemas depressa. Se fizessem este problema rapidamente na vossa cabeça, diriam... Isto tem 70 graus. Este ângulo mais este ângulo são 180 graus. Então, isto tem de ser 110 graus. Então, agora vamos usar a mesma lógica para descobrir a medida do ângulo C, E, A. Então, agora interessa-nos a medida da amplitude do ângulo C, E, A. E podemos usar essa mesma lógica que usámos aqui. O ângulo C, E, A e o ângulo C, E, B são adjacentes. Eles formam um ângulo raso. Se olharem para os lados exteriores, então têm de ser suplementares. Eles formam um ângulo raso, por isso são suplementares. Então, eles têm de somar uma amplitude de 180 graus. Então, a medida da amplitude do ângulo C, E, A mais a medida da amplitude do ângulo C, E, B, que é 110 graus, tem de ser igual a 180 graus. Mais uma vez, vamos subtrair 110 em ambos os lados. Obtemos que a medida da amplitude do ângulo C, E, A é igual a 70 graus. Então, isto aqui também tem uma amplitude de 70 graus. E no próximo vídeo, vamos aprender que isto não é coincidência. Estes dois ângulos, o ângulo C, E, A e o ângulo B, E, D, por vezes, são denominados de ângulos opostos. Bom, desígnos frequentemente por ângulos opostos. Mas o termo mais correto é ângulos verticalmente opostos. Mas não provámos isso. Aqui, apenas vimos uma situação particular em que estes ângulos verticalmente opostos têm a mesma amplitude. Mas, efetivamente, os ângulos verticalmente opostos têm sempre a mesma amplitude. Mas ainda não o provámos no caso geral. Mas deixem-me só escrever esta palavra, já que é uma palavra nova. Então, o ângulo C, E, A e o ângulo B, E, D, e o ângulo B, E, D, são verticalmente opostos. São verticalmente opostos. E podemos dizer, espera, eles estão opostos um ao outro, mas na horizontal. É verdade. Mas este é o termo que se usa para pares de ângulos como estes, verticalmente opostos. O ângulo C, E, B, e o ângulo A, E, D, também são verticalmente opostos. Então, deixem-me escrever isto. O ângulo C, E, B, e o ângulo A, E, D, A, E, D, também são verticalmente opostos. Também são verticalmente opostos. E isto até pode fazer um pouco mais sentido, porque eles, literalmente, estão por cima um do outro, na vertical. Então, estão mesmo verticalmente opostos. Mas estes ângulos opostos, horizontalmente, também são designados ângulos verticalmente opostos. Então, ficamos com o ângulo por descobrir. O ângulo A, E, D, a medida da amplitude do ângulo A, E, D. E com base no que já vos disse, ângulos verticalmente opostos têm sempre a mesma amplitude. Mas ainda não provámos isso. Então, não podemos simplesmente usar esta propriedade para afirmar que isto tem 110 graus. Então, vamos usar exatamente a mesma lógica. C, E, A e A, E, D são claramente suplementares. Os seus lados exteriores formam um ângulo raso. São claramente suplementares. Então, C, E, A e A, E, D têm de somar 180 graus. Ou poderíamos dizer que a medida da amplitude do ângulo A, E, D, mais a medida, mais a medida da amplitude do ângulo C, E, A, tem de ser igual a 180 graus. Sabemos que a medida da amplitude do C, E, A, é de 70 graus. Sabemos que é 70 graus. Então, subtraímos 70 em ambos os lados. Obtemos que a medida da amplitude do ângulo A, E, D é igual a 110 graus. Portanto, chegámos ao mesmo resultado que esperávamos. Este ângulo aqui tem uma amplitude de 110 graus. Então, se olharmos para qualquer um dos lados adjacentes, cujos lados exteriores formam um ângulo raso, vemos que eles somam 180 graus. Este e este somam 180 graus. Este e este somam 180 graus. Este e este somam 180 graus. E este e este somam 180 graus. Se percorrermos tudo à volta do círculo, vão ver que somamos 360 graus. Porque, literalmente, vamos percorrer todo o caminho à volta. Então, 70 mais 110 é 180. Mais 70 é 250. Mais 110 é 360. E vamos ficar por aqui. Esta é a primeira vez que, de certa forma, descobrimos resultados interessantes usando as ferramentas que construímos até agora. No próximo vídeo, vamos efetivamente provar, usando muita da lógica que usámos até aqui, mas vamos fazê-lo para uma amplitude qualquer. Não vamos usar 70 graus. Vamos provar que ângulos verticalmente opostos têm sempre a mesma amplitude. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.